Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou a lei sobre tráfico de pessoas. A nova norma foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Vamos então ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo La Salva, e que traz para a gente as informações sobre esse assunto. Paulo? Boa tarde, Zé Luiz. A nova norma entra em vigor daqui a 45 dias. Também está sendo chamada de novo marco legal contra o tráfico de pessoas. A primeira mudança é a ampliação da tipificação penal. Até agora era enquadrado no crime o tráfico de pessoas para a exploração sexual. A partir de agora também se enquadram no crime o tráfico de pessoas para o trabalho análogo à escravidão e para a remoção ilegal de órgãos. As penas também foram ampliadas. A mínima de dois para quatro anos e a máxima foi fixada em oito anos. No caso de agravantes, pode superar dez anos. Com essas mudanças, o Brasil harmoniza sua legislação com a legislação internacional sobre o tema, respeitando acordos internacionais aos quais o Brasil é signatário, por exemplo, junto às Nações Unidas. O Brasil também poderá compartilhar dados com sistemas de segurança e justiça internacionais. As vítimas também vai ser oferecido um sistema de assistência social. Por exemplo, as pessoas que forem traficadas ao Brasil, no caso estrangeiras, poderão permanecer no país recebendo visto ou residência permanente, sempre com o intuito de integrá-las à sociedade. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações. Bom trabalho para você. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, é o vencedor do Prêmio Nobel da Paz 2016. Ele foi reconhecido pelo esforço de pacificação do país, que há mais de 50 anos vive um conflito com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou a escolha do presidente da Colômbia para o Nobel da Paz e afirmou que o prêmio é um orgulho não só para os colombianos, mas para toda a região. Os idosos representam hoje 14% da população e esta semana foi especial para eles. Muitas cidades promoveram ações em comemoração ao Dia do Idoso, mas os cuidados devem durar o ano todo. É o que vamos ver na reportagem de Thaísa Dias. Há quem veja os idosos como pessoas menos ativas, mas isso está longe de ser verdade. Eles estão cada vez mais preocupados com os hábitos saudáveis. O estímulo à prática de exercícios físicos é uma das ações propostas pelo Ministério da Saúde para promover o envelhecimento saudável. Nesse centro de saúde, em Brasília, as atividades são diárias e quem participa sente a diferença. Você tem mais disposição para se alimentar, se alimentar melhor, você tem um sono melhor, consequentemente você tem mais disposição para qualquer coisa. E por outro lado, tem menos doença. Às vezes a gente tem alguma dor na cintura, dor nas pernas, faz um exercício e melhora. O Brasil tem hoje cerca de 28 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, número que já alcança a proporção de quase 14% da população. Por isso, o governo desenvolve cada vez mais políticas para esses brasileiros. O Ministério da Saúde, todo ano, tem a campanha de vacinação contra a influência e a população idosa é uma das beneficiárias. No último ano, nós tivemos uma cobertura de 97% das pessoas idosas foram vacinadas. Além dessa, outras vacinas também, para pneumonia, teto, hepatite B, por exemplo. Nós também temos diversas ações desenvolvidas pela atenção básica e por outros setores, também outros níveis de atenção. Na atenção básica, nós temos, por exemplo, as academias da saúde, o acompanhamento nos domicílios pelas equipes de saúde da família. O Ministério da Saúde também tem investido na orientação sobre alimentação saudável. A dona de casa, Norma, já adotou o conselho. A alimentação, primeiro que nada, é deixada muito as frituras, como muito mais frutas, mais verduras. Eu, com 81 anos, posso sair para todo o descante. Está saudável, dona Norma. E começa neste sábado a quarta e última etapa do simulado Hora do Enem de 2016. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados. É só acessar horadoenem.mec.gov.br. Com 180 questões, a prova será mais extensa que as já realizadas neste ano e terá perguntas sobre a língua estrangeira. O simulado pode ser feito até o dia 16 de outubro. O Enem deste ano será nos dias 5 e 6 de novembro. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 6 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.